Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, né? Voltando agora, depois de alguns dias ausentes, né? Queria, desde já, agradecer todo o apoio que todos vocês me deram, né? Para quem não sabe, participei do programa Microfone Aberto, né? Que era o programa aí que está escolhendo o novo repórter para participar do jogo aberto lá na Band. Cheguei na semifinal, mas infelizmente não avancei para a grande final. Mas desde já, queria agradecer a oportunidade e agradecer aí a todos vocês que me ajudaram, né? Em busca desse sonho, dizer que desistir não é uma opção, né? Parar por aqui, jamais. Vamos sempre em busca aí de tudo. E mais uma vez, agradecendo a todo mundo, né? Vamos falar aqui que hoje é um dia muito importante. Amanhã vai ser mais importante ainda, né? Teremos São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo de ida, hein? De novo nós teremos este confronto. Este clássico e o jogo vai pegar fogo, né? Amanhã é apenas a primeira parte. Depois, lá no Allianz, nós teremos a volta, né? Se no futebol feminino o São Paulo está representando, jogando dentro do Allianz Parque, espero que agora no masculino a gente represente também. Quem sabe não avance de fase da Copa do Brasil. Vamos falar disso mais um pouco, né? Daqui a pouquinho vamos voltar agora, né? Agora a gente vai trazer algumas informações sobre o mercado da bola, que sempre é o que vocês mais gostam de falar. Primeiramente, o atacante Pedrinho, agora oficialmente ex-São Paulo, foi anunciado pela equipe do América Mineiro. O jogador está de volta à equipe que esteve aí antes de sair para o Locomotive, né? Ele tinha atuado bem pelo América, foi para a Rússia, começou até bem por lá na primeira partida, fez logo quatro gols, esteve emprestado ao São Paulo. Depois de toda aquela situação, o jogador teve o contrato rescindido. Foi muito falado sobre isso nas redes sociais. O jogador queria processar o clube, queria ser reintegrado ao elenco, mas agora de maneira oficial, anunciado pela equipe do América Mineiro. O que vocês acharam dessa situação? Deixem aí nos comentários. Vamos falar sobre outra situação agora. Vamos falar sobre Eferson Soteudo, camisa 10, venezuelano da equipe do Santos. Está com a situação praticamente definida. O jogador não permanece na equipe Santista. E agora? O São Paulo volta a cargo, né? O São Paulo que estava tentando fazer o investimento aí pelo Rodrigo Salazar, aquele meio campista uruguaio, né? Que estava de saída da equipe do Chape 04, muito jovem e muito qualificado. Agora o São Paulo pode, ó, pegar esse dinheiro que faria esse investimento e quem sabe investir no Soteudo. Para quem está acompanhando aqui sabe que o São Paulo, ó, há um bom tempo procura e busca e tenta de todas as maneiras a contratação do Soteudo. Fato é que nunca conseguiu. Às vezes por falta de dinheiro, às vezes por algumas outras situações. Mas agora é oficial. O jogador está afastado do Santos, não treina com o elenco e ele vai sair. O Santos vai acertar a compra em definitiva junto com a equipe do Tigres do México e agora vai repassar. Então é praticamente uma compra e venda. Cerca de 20 milhões de reais. A gente sabe que isso é negociável e o São Paulo pode fazer uma proposta beirando aí os 15 milhões de reais. Como vocês já sabem, né? Daquele jeito São Paulo, parcelado em 50 anos aí para pagar. Mas e aí? Vale o investimento pelo Soteudo? Lembrando que o São Paulo tem a possibilidade sim deste investimento. Porque como eu disse aí para vocês, faria esse investimento, tentou e vem conversando aí e ainda está nas buscas aí do Rodrigo Salazar que hoje está com uma proximidade mais assim com a equipe do Vasco. Quero saber a opinião de todos vocês aí sobre o Pedrinho, sobre o Soteudo e agora vamos falar sobre o interesse também real da equipe do São Paulo. O meio campista Cittadini da equipe do Atlético Paranaense, jogador que também passou aí pela equipe do Santos, é um dos interesses aí do São Paulo Futebol Clube para esta janela. Ele é o meio campista muito bom. Eu acho que ele é aquele cara dinâmico ali no meio de campo, né? Ele marca muito bem, ele compõe muito realmente ali fisicamente e tudo mais aquele setor do meio de campo e chega também, pisa dentro da área para fazer o gol. Então é um jogador que eu considero muito interessante e eu gostaria sim do São Paulo. Na hora que eu vi o interesse aí do clube, realmente fiquei muito feliz porque é um jogador interessante. Não vem tendo tanto espaço na equipe do Atlético Paranaense já há um bom tempo, tanto é que atrai o interesse também da equipe do Vasco. O Vasco está muito ativo aí no mercado, então é um jogador aí que o São Paulo busca a contratação para esta próxima janela que já está iniciada, né? Essa janela se iniciou ontem no dia 3 de julho, né? Então o São Paulo busca a contratação do Cittadini. Eu gostaria e eu quero saber a opinião de todos vocês aí, tá bom? Vamos falar agora sobre a partida, né? Copa do Brasil, mais uma vez, São Paulo e Palmeiras. E amanhã nós teremos muitas novidades. O Palmeiras vem com o desfalques, né? O Palmeiras que empatou com o Atlético nesse fim de semana em 2x2, teve desfalque do Arthur, teve desfalque do Rafael Veiga. Já está confirmado o desfalque do Rony para a partida de amanhã. Então um dos principais atacantes, não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro, jogador de seleção, inclusive não estará presente amanhã na escalação do Palmeiras. Mas do lado do São Paulo também teremos 12, 12 desfalques. Mais de um time completo estará desfalcado aí o São Paulo para essa partida, né? Então as equipes chegam aí sem a sua força máxima, mas a gente sabe que é um clássico. O Moromi vai estar lotado. A última parcial que eu acompanhei aí era de 45 mil ingressos vendidos. E ainda falta um dia, mais de um dia para a partida acontecer, né? Então o São Paulo vive a expectativa também de uma quebra de recorde de público, né? A gente teve aí o São Paulo e Vasco com 57 mil pessoas, uma vitória por 4x2. E agora vive-se essa expectativa para esse clássico contra a equipe do Palmeiras de que bata esse recorde aí. Pelo menos 50 mil pessoas estarão presentes na quarta-feira, amanhã, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então a expectativa é das mais altas. No vídeo de amanhã a gente vai estar trazendo toda a cobertura do jogo, como veio o São Paulo, como veio o Palmeiras, prova de escalação. Vamos falar sobre palpite, vamos falar sobre muita polêmica que está envolvida aí. O Palmeiras, né? O Palmeiras está envolvido aí em muitas polêmicas com a CBF, né? Isso não é novidade. O Palmeiras, inclusive, em uma nota oficial, citou a Copa do Brasil do ano passado, em 2022, onde eles disseram ser prejudicados contra a equipe do São Paulo. Então isso segue, né? Isso segue porque muita movimentação também nos bastidores. Tem muita gente falando aí sobre alguma punição para a equipe rival e tudo mais, mas a princípio ainda não tem uma informação concretizada e, sinceramente, acho que não vai acontecer. Tem alguns jogos que eu concordo. O Palmeiras foi, sim, prejudicado. O lance do Zé Ivaldo contra o Henrique aí foi pênalti. O zagueiro era para ter sido expulso. Então, para o São Paulo também foi prejudicado, né? A partida que o São Paulo mais foi prejudicado, na minha opinião, foi no Clássico contra o Corinthians, onde era para a gente quebrar o tabu de nunca ter vencido na Nelquímica Arena e nós fomos muito prejudicados. Então, é até estranho falar sobre isso, mas todas as equipes foram prejudicadas, são prejudicadas e serão prejudicadas. Erros sempre vão acontecer. Eu vi que o árbitro aí da partida do Atlético Paranaense contra o Palmeiras foi afastado, mas por que o árbitro do Corinthians e São Paulo também não foi afastado com todos aqueles erros escancarados, né? Realmente, por conta, acho que da nota oficial, da postura que o Palmeiras teve, mas o São Paulo também teve essa postura. Logo após a partida, o Belmonte falou sobre isso, as redes sociais movimentaram muitas críticas à arbitragem daquela partida, que realmente foi vergonhosa. Era para o São Paulo ter vencido, era para o São Paulo ter garantido aqueles três pontos. Ó, aquele pontinho do Corinthians hoje está salvando eles de não estarem na zona de rebaixamento. Tá bom, galera? Então, muito disso segue acontecendo. E como eu falei para vocês, o vídeo de amanhã é totalmente preparado para o grande clássico, mas apenas a ida, né? Mas vale muito, né? Vale muito. Já pensou, a gente consegue uma vitória, dá um passo, dá uma confiança, dá uma segurança para a gente seguir para o jogo de volta e também para as outras partidas no Brasileiro. Tem som americana também chegando. Não tão agora, né? Mas daqui a pouquinho. Então, o jogo de amanhã vale muito, né, rapaziada? Por isso eu falo para você ficar sempre ligado. Para você que é novo aqui no canal, está chegando agora, se inscreve aqui embaixo, ativa aí o sininho de notificação, curte o vídeo, deixa os comentários sobre os assuntos que eu falei para a gente estar trocando essa ideia. Fala a sua opinião, fala a minha, obviamente, com muita tranquilidade, né? Para a gente trocar essa ideia, me segue lá no Instagram também, alemão SPFC, tá bom? Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço da Alemão. Valeu!